Nós estamos passando por uma área de turbulência e a Larinha está com muita vontade de ir ao banheiro. Ela conseguiu fazer cocô e agora parece que está com ânsia de vômito. Chegou a hora de dizer tchau para São Paulo. Vai sentir falta, né, Lara? Te arruda a maior atenção. Bom dia, família, que já chega dando like. Tudo bem com vocês? Minha gatinha veio dormindo de lá até o aeroporto. E agora é hora de dar tchau para São Paulo e para BH. Bom, para variar, eu esqueci coisas nas casas, né? Esqueci minha escova de dente, vim aqui procurar uma. Vou aproveitar e pegar uma para a Larinha, porque a dela também tem a sarda tão dura, tão dura, que às vezes machuca a gengiva dela. E eu já testei um monte lá na França e não encontro. Não estou vendo para criança aqui, mas vou procurar. Precisamos passar aqui no raio-x, daí a Minnie tem que entrar, né? E a Lara não queria deixar. Mas está tudo bem, né, Lara? Chorou. Chorou porque não queria que a Minnie passasse. Não, no raio-x. É importante a Minnie passar lá, Larinha. Aí eu tenho que explicar para ela agora por que a Minnie tem que passar lá, entendeu? Mas agora não dá. Facinho. O que o papai foi comprar para você? Ela mal foi para BH e já está virando mineirês total. Ela pediu pãozinho de queijo. Pãozinho de queijo mineiro é? E trem bom, que é esse pão de queijo. Sabia que lá em BH o pessoal fala trem bom? Que delícia! Eita! Cadê? Larinha, você quer uma entrada no avião com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção? Então encosta. Vai lá, hein? Segura, hein? Está sozinha, está sozinha. Ai, 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 ai. Está muito rápido. Está muito rápido. E agora? Vai bater. Vai de novo, a tia Dora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está afogadinha, hein? Larinha safadinha. Tchau. Ele dobra. Não imagina a felicidade que ela está. Entrou só o Titã dentro do avião. Tudo bem aí? Olha, estou aqui preparando o leite da Larinha no copo do Frozen. Cara dela. Ei, felicidade, hein? Não é hora de tomar esse leite, não. Mas durante viagem, assim, é meio impossível ficar na rotina, entendeu? Daí eu sempre trago, e eu trago dois. Um de reserva. Vai que acontece alguma coisa, né? E é isso. Bora para BH. Eu, cabeçuda, esqueci mais uma coisa na casa da minha irmã. O fone de ouvido da Lara. Mas parece que eu já dei um jeitinho nisso. Certo, Lara? Você curtiu a ideia? Olha lá, ó. Eu fiz um nó e vou deixar assim, ó. Porque aí ele não cai. Opa! A gente deixa um pouquinho mais alto o som ali, ó. Peraí, que não era isso que eu queria, não. Estou soltando. Aqui, ó. E aí ela vai ouvir. Beleza? Quer desenho? Quer desenho? Tem que esperar. Que é essa companhia que só libera desenho quando o avião vai, ó. Não vai. Ele vai. Não. Você acha que ele não vai subir? Vai decolar. Azul tá revolucionando. Tem uma musiquinha, um rap. Enquanto mostra os procedimentos de segurança, canta uma musiquinha que é um rap. É boa essa música, Lara? Vendeu a atenção da Lara, ó. E lá vamos nós. Nós estamos passando por uma área de turbulência e a Larinha tá com muita vontade de ir ao banheiro. Né, Larinha? E aí, o que eu falei pra ela é que não dá pra levantar. Mas eu tô fazendo uma massagem na barriga dela. Tá gostosa a massagem? Tá? Tá doendo a barriguinha, né? Já vai apagar, ó. O avião já tá estabilizando, olha lá. A vasilha dele, tá bom? Já vai apagar essa luzinha pra gente ir lá no banheiro. Eles estão entregando um lanchinho aqui pra gente comer. Mas a Larinha disse que não quer porque ela tá com dor na barriga ainda. Ela conseguiu fazer cocô. E agora parece que tá com ânsia de vômito. Daí peguei esse saquinho aqui. Falei pra ela que só senti vontade de vomitar pra ela vomitar dentro. Ai, que agonia. Que voo é esse, Lara? A Larinha segue mal. E eu tô aqui com o saquinho. Mas a gente já tá chegando, Lara. O avião já tá aterrizando. Ainda bem. Onde tá doendo? A barriguinha, mostra. Embaixo do umbigo? É? Sim? Segura aqui, ó. Segura a sacolinha assim. Pronto? Agora segura a sacolinha. O que que você quer? Eu falei assim pra Larinha que o priminho dela, o Tutu, tá aqui esperando. Daí ela falou assim que queria muito a Anne. Né, Lara? E olha. Você viu lá fora como tá escuro já? Você viu? E sabe quem mais você vai ver? A vovó Lolo, que fez uma sopinha pra Larinha. E aí eu coloquei um desenho, ó, pra distrair a Larinha. E aparentemente tá tudo bem. E o avião já aterrizou. Agora é só sair daqui. Né, Lara? Tudo bem. Olha, minha gatinha disse que parou a dor. Certo, Lara? Olha o que ela tá perguntando. Volta aqui. Me dá esse pé. Me dá esse pezinho. Olha isso. Olha isso. Tchau. Tchau, tchau. Tive que inventar um monte de... Inventar não, né? Mostrar pra ela um monte de imagens diferentes. Pra ela parar de pensar na bendita da dor na barriga que não passava. Esse é um dos truques que eu uso, entendeu? Sempre que ela tá com um pensamento, assim, que não é legal, que eu sei que só vai deixar ela pior, eu tento mudar, ajudo ela a mudar o pensamento. Então o truque é mostrar uma imagem diferente, mostrar o lado de fora do avião, mostrar um desenho que tá passando na TV, mostrar um brinquedo dela, ou contar uma historinha, sabe? Ela pensar em outra coisa. Deu certo. Aí ela saiu que ainda tava com dor, mas agora parece que passou. Tá bem, tá sorrindo como vocês puderam ver. O truque do fone não deu certo. É, fica ruim, né? Porque fica dando cosquinha, ela falou. Mas não que não daria pra ela ouvir. Daria, mas o ideal é o fone de ouvido mesmo, né? Tem truque que não vale. O que você quer? Você quer colocar o vestidinho agora? O verde, que tem rosinha, cor de rosa? Pra você ver o tutu? É? Tá bom. Pode falar. Ó, a Minnie, ela tá te dentro. Deixa eu te levantar pra você mostrar. A Minnie, ela vai brincar com a bolinha. A Minnie vai tomar um banhinho. E ela vai jogar essas bolinhas aí dentro da máquina. Né, Larinha? Sim. E ela vai girar em tudo. Vai ser muito divertido pra ela. Bom dia, bom dia. Já estamos aqui na casa da vovó, como vocês puderam ver. A Minnie já tá dentro da máquina de lavar. A Larinha ficou meio assim, pra largar também. A Minnie, porque ela gosta muito de ficar grudadinha com a Minnie. Não é, filha? Tá aqui do meu lado. Mas aí eu expliquei pra ela que a Minnie precisa tomar um banho, porque ela tá muito suja. Aqui no Brasil ela se sujou muito, porque ela brincou demais com as crianças também. E aí eu falei pra Larinha que ela ia se divertir dentro da máquina, entendeu? E aí ela super curtiu, porque a Minnie vai escorregar, vai jogar aquelas bolinhas, aquelas bolinhas minha sogra usa pra dar um... Acho que é pra limpar melhor a roupa. Não sei. Deve ser. Tá carregando? Ah. O meu computador? Quem tá carregando? O meu computador. Quem brincou um monte com a Larinha ontem à noite? O... Tu? Tu! Tutu! Quem lembra do Tutu? Tutu! Tutu é amigo da Lara. Amigo e primo, né, Lara? Primo e amigo, na verdade. E aí ele veio pra cá jantar com a gente, foi muito divertido. Eles correram de um lado pro outro, brincaram de pega-pega, de esconde-esconde. O que mais? De fazer cosquinha, né? Um monte de brincadeira legal. De crocodilo. Vocês brincaram de crocodilo? Como que é o crocodilo? Que medo. Que medo. Eu fui com... Eu fui com a menina. Eu fui com o coelhinho. Eu fui com o coelhinho, tio. Eu fui com o coelhinho, tio. Tio, tio. Eu andei lá dentro e comi uma cenoura. Que delícia. Eu fui com uma cenoura. Certo, cara. E quem que ligou pra gente hoje pra mostrar a Lulu? Hã? A Iracinho. A Lara tá sentindo muita falta da Lulu. Muita, muita, muita. E todo dia de manhã ela pergunta, mamãe, a gente vai voltar pra casa? Mas fazia tempo, desde que o Giovanni chegou, que ela não via a Lulu. Porque minha vizinha tava indo lá cuidar dela. E aí, como eu não tenho muita liberdade, assim, sabe? E também eu acho muito abuso ficar pedindo pra ela ligar pra mim um vídeo pra Lara ver a Lulu. Mas hoje a Iracinho foi. A Iracinho vai começar a ir agora, né? Porque tá tendo greve lá em Paris. Ela não conseguia ir. Ou seja, a Iracinho tava lá hoje. Ligou com o vídeo. E aí a Larinha viu. Ficou super feliz, super tranquila. Ixi! Ela ama demais, né? Ah, a gente pega amor por esses bichinhos. E aí a Iracinho mandou uma foto. Mas ela ficou feliz. Vou mostrar a foto pra vocês. Com quem que você tá falando, Larinha? Hã? Com a Anne. Com a Anne. A Larinha tá com tanta saudade da Anne. Já pediu tanto essa Anne ontem. Sabia, Anne? Que a Larinha tá com muita saudade de você? Você também tá? Eita, que isso! Sim? Já já vocês vão se ver lá em Guararapes, né? Eba! Olha lá, ó. Não, tira da boca isso, filha. Manda beijinho pra Anne. Tá bom. Beijo. O que que foi, filha? Não tinha uma foto a você, tinha outra morreria. Não tinha uma foto a você. Ai, que linda! Tem duas pequenininhas, tem uma de coração. Tem uma de... Qual que é a minha? A gente ficou na dúvida agora. Porque ela ama o coração, mas a outra é cor de rosa. Essa é da tia sua e essa é minha. Ah, eu amei, viu? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. E aí, ó. A Lulu tá aqui. Apagou o celular, peraí. Olha como que a Lulu tá boazinha. Ó. Tá gordinha. Tá feliz. Tá tranquila. Olha essa carinha fofa dela. Tá como? Ela tá, né, filha? A Luluzinha é muito bonitinha. E ela faz o que eu e eu tô bonitinho. Uhum. Bom, depois de ontem à noite, a Larinha ficou tranquila, não deu mais a dorzinha na barriga. Então, ela tá super bem. Que bom, né? Porque eu fiquei um pouquinho preocupada com ela ter ficado daquele jeito dentro do avião. Mas tá tudo certo. Agora, nós vamos nos preparar pra irmos pro lançamento do meu livro aqui em BH. Né, Lara? Tá lindo. Ficou ótimo. Eu vou gravar tudo pra vocês, não percam. E a gente vai pra uma chácara também. Com o Tutu. Vai ser muito legal. E aí, eu vou gravar lá também. A Larinha vai se divertir na piscina, vai ver os bichinhos, vai andar na grama. Vai ser muito legal a cara dela. E eu quero saber que a Anny vai aguentar bem. Você quer que a Anny venha? Oh, meu amor. A Anny não pode vir pra cá. Mas depois a gente vai encontrar com ela lá em Guararapes. Tá bom? A gente vai depois pro interior de São Paulo. Pra casa dos meus pais. E aí vai ser a festa da Lara. Vai ter todas as primas dela. Muitas crianças. Muitas, muitas, muitas. Vai ser muito divertido. E o beijo de notificação de hoje vai para a Tayane Guimarães. Que me ajudou com o nome do bicho que tava nesse vídeo aqui. Ai, meu Deus. Eu sou lenta demais pra essas coisas. Um beijo especial pra vocês. Se você ainda não sabe o que é o beijo de notificação. É só estar inscrito no canal. Já verifica isso. Esse botãozinho de inscrever, se estiver vermelho, você não é inscrito. Clica nele. E ativa pra receber todas as notificações. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vlog de hoje. Não esqueçam de avaliar. Dá muito like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.